Agora, dois detalhes que eu acho importante sempre esclarecer. Hoje, se você for lá xingar o Bolsonaro, você vai ser atacado aonde? No Twitter, por fakes na timeline do Twitter, que são os bolsominions. Quando você critica o Boulos, quando você critica a Manuela Dávila, você é atacado nas manchetes dos jornais mainstream. O bolsominion dos caras não fica no Twitter, estão na redação dos jornais. E veja bem, os bolsonaristas só não fazem isso porque não estão lá também. Exatamente. Então, é isso, sabe? Então, você diria que a mídia é controlada pela esquerda? Ah, sem dúvida. Eu diria não, é, né? Totalmente, velho. Totalmente. E essa esquerda... É só cerveja. Zoa aí o Bolsonaro... Eu zoava a Dilma. Uma vez eu fiz uma paródia da entrevista do Jô com a Dilma. E aí a jornalista da Folha de São Paulo me ligou na hora. Por que você foi machista com a nossa presidenta? Juro. Eu falei, eu não fui machista, eu estou zoando o presidente. É ela. É, mas ela é uma mulher. É a régua que te medem. Você não pode zoar o Lula, senão... Porque ele é nordestino. Você não pode zoar a Dilma porque ela é mulher. Aí a Dilma foi deposta, entrou o Temer. Primeiro Halloween do Temer... A primeiro Halloween que o Temer era presidente, eu entrei fantasiado de Temer e o diguinho de Marcela Temer. Aí nós ficávamos zoando que a Marcela era piriguete. Aí não teve uma jornalista preocupada, só estava sendo machista com a mulher do Temer. É. Maneiro, né? Com a mulher do Temer, pode. Porque, na verdade, é hoje com a Michelle Bolsonaro, você pode zoar à vontade com a Damares. Não tem machismo quando você zoa. É o que eu digo, politicamente correto não é sobre o que se fala, é quem fala. É sobre quem fala. Sobre quem fala, sobre quem você está falando. Você pode... Eu zoar a Joyce Halseman de gorda adoidada. Eu fui um dos que mais zoou que ela é gorda. Não veio uma jornalista preocupada. Não pode mais zoar de gorda. Não, mas com a Joyce Halseman pode. O dia que eu zoei... Não, mas não pode, porque ela não é mais gorda. Ah, agora não pode mais zoar. Então eu vou zoar de ex-gorda. Agora de pelanca. Olha a pelanca da Joyce. Mas eu zoei a Joyce de gorda a vida toda. Ninguém veio me fuzilar. O dia que eu zoei a Manuela Dávila... Você não pode zoar que ela é gorda. Isso é gordofobia. Então, só para eles que serve. E eu faço questão de zoar isso para mostrar mesmo. Para evidenciar. Para mostrar o quão cuzão pode ser esse lance dessa patrulha bizarra aí. É, como unilateral ela é. Vamos tomar esse gin aí?